Oi gente, tudo bom meus amores e minhas amorinhas? Começando mais o vlog aqui no canal, gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo Bora pra mais um vlog, hoje a gente vai mostrar pra vocês as escolhas dos móveis que a gente fez pra nossa casinha nova E vocês vão ver que são móveis lindos, maravilhosos, então vejam até o final Porque a gente escolheu com muito amor, muito carinho Eu até falei pro Victor, a gente nunca teve uma mesa tão grande, móveis tão bonitos, sabe, modernos Então, continuem assistindo o vídeo e bora! Mari tá assinando o contrato Contrato de compra Contrato de compra, já compramos parte dos nossos móveis, né E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês quais foram os escolhidos Bom gente, fechado Bom gente, acabamos de pagar definitivamente Então a gente vai mostrar pra vocês, a gente tá aqui na loja de Viveri Imóveis Vou deixar o Instagram, a rede social Se não me engano eles tem várias unidades aqui em São Paulo E aí eu vou mostrar pra vocês todos os móveis que a gente comprou aqui Que a gente já comprou, a gente já pagou, então é certinho esses móveis, tá gente? Já é nosso Já é nosso, já praticamente Então vamos começar pelo que eu mais amei, tô ansiosa, que é o sofá A gente mostrou já no vídeo anterior, né, mas só pra recapitular A gente não falou que comprou esse, né, a gente mostrou vários Eu tinha falado Você falou assim, eu cheirei? É Gente, olha o nosso sofá, que coisa linda É nosso, não é melhor? Será que vai ser esse mesmo? Sim, acho que sim, não sei Mas, bom, se não for esse, vai ser um idêntico a esse Bom, gente, a gente sempre teve modelo retrátil a vida toda Eu cansei do modelo retrátil, tipo assim Ninguém tava mais a olhar pra cara do retrátil Então a gente decidiu comprar esse modelo que eu acho muito mais moderno, né? Sim Olha que lindo E fora que, mano, a qualidade dos produtos aqui é sensacional Você pega a cadeira, você sente o peso da madeira Aquelas cadeiras que você sabe que você vai sentar Daqui um ano as pernas vão estar tudo mole, sabe? É outro nível de qualidade São produtos pra vida inteira Bom, vamos mostrar a mesa que a gente escolheu Bom, gente, essa daqui é a nossa poltrona que a gente comprou E eu sempre gostei muito desse estilo madeira Enfim, então eu quis uma poltrona desse estilo madeira Na verdade, a gente tava em dúvida, a gente entrei essa e essa daqui, ó Elas são bem parecidas Mas decidimos que vamos ficar com essa Olha que legal, aqui atrás, ó Olha que linda, aqui, ó São duas dessa, né? Sim, a gente comprou duas Então eu mostrei duas poltroninhas iguais a essa daqui Muito linda Show! Agora vamos lá mostrar a mesa e a cadeira Bora! Estamos muito felizes Gente, essa daqui é a nossa mesa Eu nunca tive uma mesa tão grande na minha vida E... Olha o tamanho disso, tá? Até que... É muito grande E vale frisar, não são essas cadeiras, gente Aqui você consegue escolher a mesa e as cadeiras independentes E olha só aqui embaixo Eu mostro o detalhe dela madeirada também ali embaixo, ó Detalhes Deixa eu tirar essa daqui pra você filmar melhor As cadeiras aqui, elas têm um design assim, as pernas muito bonito Não é aquele padrão de quatro pernas ali e tudo mais É diferenciado E aí, as cadeiras que a gente escolheu pra nossa mesa Vamos tomar isso daqui A gente pensou nessa, mas a gente escolheu essa cadeira, gente Olha só que lindas as nossas cadeiras Ó Lindas, lindas, lindas Um pezinho assim, de madeira E lembrando que todos os itens que a gente levar daqui, né Que é o tecido, o sofá Eles já vão vir todos impermeabilizados Então é um ponto mais positivo também Que você também pode impermeabilizar seu sofá Enfim, suas poltronas E um ponto positivo também, né, amor Você pode, que nem Você escolhe a mesa que você quiser E combina com a cadeira que você quiser E nas cadeiras você tem a opção de trocar o tecido, a cor É bem versátil, né Até a tampa da mesa você pode mudar a cor Eu quero uma tampa preta Você vai e fala Eles personalizam do jeito do cliente Você faz tudo do seu jeitinho Bom, tem mais alguma coisa? Acho que só isso Bom, gente A gente escolheu o rack, só que a gente deixou pra depois também O rack não é uma... O rack a gente tinha escolhido já Só que a gente acabou mudando de ideia Vamos deixar ele um pouquinho pra depois Sim Então a gente fechou Sofá Mesa Cadeiras E poltronas É isso É isso Chegamos aqui no mercado Pra almoçar Depois da loja 5 horas da tarde É que a gente não imaginou que a gente ia, né Levar tanto tempo lá na loja, né Mas a indecisão foi grande Uau, hein Chegou Gente, olha só o que acabou de chegar aqui Como hoje é sexta-feira Nossa jantinha vai ser um lanchinho E a gente pediu E a gente pediu lá na Kibatatas Eu vou deixar aí o Instagram A gente pediu duas batatinhas recheadas Essa daqui é de frango com catupiry Essa daqui é de estrogonofe Gente, olha que delícia Estrogonofe de carne Vem até cogumelo E se você for aqui da região da zona norte de São Paulo Pede aí a sua batatinha recheada A gente tem cupom de desconto pra vocês Mari27 Eu vou deixar o cupom de desconto aí na tela Vou deixar o Instagram também Pra vocês fazerem os pedidos de vocês Aqui, ó Vem tudo bonitinho Com um sachezinho de batata palha Então, corre e aproveita Porque vocês têm cupom de desconto Gente, é isso Agora bora comer Porque é a segunda vez que a gente come, tá Gente, é que a primeira vez Eu acabei nem mostrando aqui no canal Mas é a segunda vez que a gente pede A gente gostou demais Demais, demais mesmo Gente, eu e ele estamos brincando aqui, né Você vai fazer o que pra mamãe? Aqui Ai, ela quer Eu tenho que ficar aqui, gente Entendeu? Vai aqui Tem que ficar aqui do ladinho Vai aqui, mamãe Vai aqui Tá, mas mostra aqui pro pessoal O que você vai fazer pra gente de papá hoje? Muitas frutas? Olha, tem abacaxi Fala boa noite, pessoal Gente, ela trouxe os brinquedos aqui pra sala Olha a situação que já tá aqui, ó Tá Gente, ela Tipo assim, eu não posso levantar daqui, entendeu? Vocês veem Ela tá pegando essas frutinhas Ela tá colocando aqui, ó Nas forminhas, ó Ela coloca cada frutinha E uma forminha E é um relacionamento tóxico, entendeu? Porque ela não deixa eu sair daqui Ela me obriga, entendeu? Eu não posso nem ir no banheiro fazer xixi Porque ela já fala Fica! Tipo assim, ela me vigia Ela tá voltando aqui só pra ver Tá bom Eu vou ficar aqui no sofá Ela tá voltando aqui só pra ver se eu sair do sofá, gente Enfim, ela tá botando um cada negocinho, ó Agora vamos ver o que ela vai aprontar dessa vez Olha o tanto de fruta Uau! Enfim, aí tamo aqui brincando Ela ali com o carrinho dela de mercado E agora são 11h47, gente 11h47, sexta-feira Pra rodar? Uau! Ah, é pra rodar? Mas não vai rodar aqui Só tem que... No sofá não vai Ah, vai sim Ó que legal, gente Esse peãozinho aqui que veio no Kinder Ovo Ó Ela adora Gente, aí eu cheguei em casa também Eu lavei meu cabelo Meu cabelo tava bem sujo Tava oleoso Aí eu lavei ele Fiz uma hidratação hoje também E, gente Queria também falar mais uma vez, né Que, enfim Sempre falo Pra vocês deixarem o likezinho Então se você viu o vídeo até aqui Deixa o likezinho aí E não se esquece Que ajuda muito o canal Então, por favor Eu peço de coração pra vocês deixarem o like E também, outra coisa Gente, tô muito feliz Que a gente comprou Tipo assim Eu nunca tive uma mesa tão grande na minha vida E tipo, móveis tão bonitos, sabe Então, meu Tô muito feliz Eu tava aqui revendo o vídeo em casa Que o Victor tava editando o vídeo Aí eu falei Meu Deus do céu Sério que eu consegui comprar isso, sabe É porque É tão importante, né Pra gente É a primeira vez que a gente vai ter uma mesa Foi algo tão bobo Mas pra gente é a primeira vez Não, não é a primeira vez A gente tem uma mesa aqui Mas uma mesa Uma mesa mesa, né Uma mesa com cadeira Sim, sim Tipo E, gente Ela é até Até oito lugares na mesa Então, isso que é legal A gente comprou seis cadeiras De início vai ser seis Depois a gente Se quiser comprar mais duas, né Mas também vai ter aquelas duas poltronas E, meu Fiquei muito, muito feliz Sabe E aí agora só vai faltar A gente comprar A área externa E da cozinha Da cozinha A gente tá pensando muito Muito mesmo E o closet também E o closet, é Faltou o closet E aí vocês vão acompanhando tudo E também outra coisinha, gente Eu vou deixar o link aqui na descrição também Mais uma vez É... Da viagem pra Cancun Eu vou até deixar uma foto aqui, ó Porque algumas seguidoras me mandaram no direct Eu tô conversando com as seguidoras Que compraram o pacote também E é um pacote que a gente comprou Pra viajar pra Cancun É um pacote tudo incluso Sabe? Então, é passagem aérea E de volta É hospedagem com tudo incluso O que é hospedagem com tudo incluso? Comida e bebida liberada Então, é all-inclusive que se chama Então, vai ter jantar, almoço Tudo, tudo incluso No valor desse pacote Então, a gente vai pra Cancun Já gravou muito explicando pra vocês Então, eu vou deixar o link aqui Porque o pacote completo pra Cancun Tá R$1.700 Tá muito barato R$1.699 Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também Pra quem quiser viajar pra Cancun com a gente A gente vai, provavelmente, em abril de 2023, tá, gente? O ano é 2023 Mas como o pacote é flexível A gente consegue escolher o mês que a gente quer Então, provavelmente, eu mandei as datas Pra gente conseguir em abril de 2023 Então, caso vocês queiram também Vai que a gente se encontre lá em Cancun Selecione a data, né? Se vocês estiverem disponíveis de abril Porque a gente vai, provavelmente, em abril E é isso, a gente foi encerrar o vlog por aqui, tá bom? Queria gravar mais Mas a gente tá aqui em casa Eles tá brincando A gente vai fazer mais nada, literalmente Amanhã a gente vai sair Eu vou gravar pra vocês Amanhã é o aniversário da Manu Da filha da Gabi E a gente vai E aí eu vou gravar tudo pra vocês também Da festinha Então, fiquem ligadinhas aqui no canal Não esquece de like Se inscreve aqui embaixo Beijão, gente E até amanhã Tchau Tchau